Cimitério, tá entupido de nave, Kavazak te ruim, transalpia do Kati Cimitério, tá entupido de nave Saquei do túmulo, o robô cadável Cimitério, tá entupido de nave, Kavazak te ruim, transalpia do Kati Cimitério, tá entupido de nave Saquei do túmulo, o robô cadável Rapaziada do canal, estamos aqui, rolezinho noturno Véspera de São João, estamos aqui com o Mike Boydorio e Gesso da RL Já deixa o like, se inscreve, compartilha Vai se garante Galera do Rastra Pedal Esse sai Sim, bora Bora, gente, companheiro, chega Sim, bora, pega os dois de chão, rapaz Aqui é motor de carro borrada Dali, bora, jojo Vem, mano, grau E aí, bora, jojo, espera, bora, gualía Vem, cara Vem, cara, mistério Ele dá uma divertidão do caramba, velho Vem, bora, puxar um bom, né Vem, rapaziada Rapaz, Judita, tudo mais é feito que tratou Dali, pedão Ai, morreu, gente Dá, 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 dá Chama, chama Bele, viado Vamos embora Rolizão noturno Oxi, tá embaçado Fazer a curva aí, ó Tirando aqui, né, cabulosa da meia-noite Galera do rala-pedal Rapaz O cara que entra aqui, vai ficar Mas tá parado ali, pô Vamos subir aqui, subir aqui pra esperar o bocadinho Menino Menino Judita tá mais é feito que tratou Eita, minha união, ó Fazeada, deixa o like, se inscreve, compartilha Juntamos aqui, ó A levicha e o camelo de rampa, ó Outro boi de hoje aí, ó Só que tá escuro, rapaziada Pra não tá mostrando, não Vamos pegar a visão do boi Vê se o boi de hoje se garante Sem capacete, na minha quebrada De ducati, multistrada As gato ficou e só Rapaziada Os picos sujos, não tem de nada Fala que a ver o quadra, mas a nave tá quitada Então deixa o like, se inscreve, compartilha Pai real Tamo junto E joga um toque na cara Os caras de ler, não fala nada Ligo a moto e tá Lonely I'm still lonely I have nobody For my own And I'm so lonely I'm still lonely I have nobody For my own And I'm so lonely Yo This one here Goes out to all my players